oi pessoal eu sou o otávio e essa é a printer bot montada é eu tinha dado por encerrada essa série mas o pessoal fala aí quando vai fazer um vídeo mostrando ela imprimindo então resolvi isso também vou deixar o vídeo rolando aí com ela imprimindo é só que é uma coisinha que eu queria falar pra vocês antes de encerrar a série da montagem que é o seguinte eu quando montei aqui vocês vão ver aí um trechinho do vídeo eu fiz uma gambiarra e aí eu tinha colocado esse conector de quatro pinos aqui e esses dois pinos um na ponta e outro na outra ponta aqui eu vou tirar uma foto e vou mostrar melhor pra vocês tá vendo era assim e ficou assim assim e assim e aí é e aí claro que deu errado né então quando mandava imprimir a impressora falava tem um erro aí não dizia exatamente o que era mas o que ela queria dizer é que ela não conseguia ler a temperatura do hotend né da pontinha dela aqui então ela tem um mecanismo de segurança que se ela não sabe a temperatura que tá isso aí ela não faz nada né então foi só ajustar então conectei certo joguei pra cá aquele conector então esse conector de quatro pinos na verdade é o do hotend e esse aqui de dois pininhos esse conector aqui ó que dá pra quatro pinos na verdade os dois de cá são do termistor do hotend né o medidor de temperatura do hotend e os outros dois são pro pra medição de temperatura da cama se você tiver alguma coisa medindo né se você tiver uma cama aquecida é como é que eu fiz o resto vocês estão vendo essa fita aqui isso é essa fita azul eu comprei quando como assim do que quase dois anos atrás quando eu comprei a câmera foi supermercado dos estados unidos e achei fácil mas depois assim já procurei aqui no brasil loja de material de construção você acha a fita crepe azul é que é usada para pintura né então acha fácil eu procurei na época e era tipo oito reais tá tranquilo dizem que tem que ser azul porque é uma coisa da temperatura algum componente químico nessa cor azul aqui que dá uma fixação melhor do plástico né do PLA com a cama e aí tem que ser azul diz não vou testar com outras cores não tá bom eu tenho aqui bastante azul e como é que eu coloquei aqui eu tenho essa minha escultura zinha que é um carneiro pegou eu tenho essa escultura de carneiro que é de lã eu tava procurando alguma coisa pra enrolar o segurar o filamento e achei que foi uma boa né é uma metáfora interessante assim parece que a máquina tá é tosquiando o carneiro e fazendo um objeto a partir dele achei legal então coloquei aí o que eu fiz mais então assim isso aqui é o que eu imprimi a primeira coisa que imprimi fiquei bastante na dúvida na hora de montar de botar para imprimir porque não achei muitas orientações em aqui que você faz primeiro a primeira coisa que eu fiz foi baixar o repetir e o cura o cura acabei optando pelo cura né vou deixar os links para os vídeos interessantes sobre isso o cura me pareceu mais amigável né a primeira vista a primeira coisa que tem que fazer é calibrar o sensor de indução esse carinha daqui que funciona como o endstop do eixo z fiquei muito na dúvida né como é que isso ia funcionar trabalhava com isso e aí pelos vídeos estava olhando o pessoal fala assim ah não você põe um alicate aqui que ele vai sentir aí você vai segurando vou deixar um link para esse vídeo aí um vídeo muito interessante e aí você vai ver quando você encosta alguma coisa aqui ele acende a luzinha vermelha então você sabe que ele está funcionando e aí você encosta lá embaixo você alinha esses dois caras aqui meu vídeo anterior tinha deixado ele bem baixo então eu só soltei essa rosquinha aqui e subi um pouco o sensor e aí ajustezinho ali que você faz nesse outro vídeo vocês vão ver mas se ficarem com muita dúvida se me perguntam que eu digo lá o que eu ainda não fiz e quero fazer é eu não coloquei em lugar nenhum até já olhei onde é que é que eu tinha que ter informado a espessura do filamento que eu estou usando né esse é o fundamento que veio com a impressora e o que o pessoal fala que você tem que vir medir com um paquímetro aqui e mede ele assim mede ele assim mede em vários pontos dele para você ter uma média da espessura porque isso você informa ali no programa para a impressora saber o quanto de filamento ela põe e tal e outra coisa que eu quero fazer isso eu não fiz e saiu até bem o negócio aqui para quem nem calibrou nada essa é uma outra tentativa que eu fiz ainda não joguei nenhum modelo nenhum pokémon nem nada ali para imprimir mas a outra coisa que eu quero fazer é calibrar a extrusora porque vocês viram aqui né quando eu movo o eixo y para lá dá o clique do endstop quando eu movo o eixo x para cá dá o clique do endstop dele também o sensor de fim de curso os dois tem sensor de fim de curso e o eixo z é isso que eu estava falando do sensor de indução ele sabe quando chega a cama é de metal então ele é tipo um detector de metal ele fala opa cheguei então ele sabe mas a extrusora não tem parâmetro nenhum para saber quanto de filamento ela já colocou então isso é uma calibragem que você tem que fazer né então você marca aqui com uma canetinha marca 10 centímetros manda ele descer 10 centímetros e ver se foram 10 centímetros mesmo se foi mais foi menos e faz um ajustezinho isso eu quero fazer ainda mas aparentemente é uma coisa tranquila se vocês tentarem fazer aí não conseguir você me fala que tem que fazer um vídeo desse em algum momento beleza mas aí eu acho que assim para montagem da impressora a gente encerra essa série aqui e aí a gente vai eventualmente falando de outras coisas né do que estamos imprimindo como é que estamos imprimindo um ajuste que fica bom outro que fica melhor e vamos lá beleza obrigado então gente falou okay eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.